Vamos cantar? Você é valente, viu? Vou cantar. Ô glória a Deus! Eita glória! Quando Deus coloca isso no nosso coração, ninguém tira, né? Esse amor pelas almas, isso não tem preço. Tentaram te enterrar, mas se esqueceram que a Bíblia vai dizer que você é semente. O humilhado pra Deus é exaltado, quando você está fraco, você está valente. Julgaram até mesmo a tua estatura, dizendo, és pequeno e não vais conseguir. Não se importe com o que o mundo diz, na verdade você se parece com o rei Davi. Eles até sabem o teu nome, mas não conhecem tua história, o que já passou. Te viram lá no pasto, cuidando de ovelhas, mas não viram o urso e o leão que você já matou. Deixe eles julgarem tua aparência, mas o teu interior só Deus consegue ver. Enquanto o mundo tenta te deixar pequeno, é uma estratégia pra você em Deus crescer. E você vai vivendo, subindo, crescendo, rompendo e vencendo. Na lógica de Deus, o gigante só cai quando enfrenta o pequeno. Então seja valente, não pense em parar. Então seja valente, não pense em parar. Essa não é hora, essas pedras são detalhes pra tua história valorizar. E você vai vivendo, subindo, crescendo, rompendo e vencendo. Na lógica de Deus, o gigante só cai quando enfrenta o pequeno. Então seja valente, não pense em parar. Essa não é hora, essas pedras são detalhes pra tua história valorizar. Oh, glória a Deus! Seja valente! Eles até sabem o teu nome Mas não conhecem tua história, o que já passou Te viram lá no pasto cuidando de ovelhas Mas não viram o urso e o leão que você já matou Deixa eles julgarem tua aparência Mas o teu interior só Deus consegue ver Enquanto o mundo tenta te deixar pequeno É uma estratégia pra você em Deus crescer E você vai vivendo, subindo, crescendo, rompendo e vencendo Na lógica de Deus, o gigante só cai quando enfrenta o pequeno Então seja valente, não pense em parar. Essa não é hora, essas pedras são detalhes pra tua história valorizar Vai valorizar, e você vai vivendo, subindo, crescendo, rompendo e vencendo Na lógica de Deus, o gigante só cai quando enfrenta o pequeno Então seja valente, então seja valente Então seja valente, não seja valente, não seja valente Então seja valente, nada vai te parar, pois você é de Deus, ele vai te honrar E você é valente, então siga em frente, nada vai te parar, pois você é de Deus, ele vai te honrar E você é valente, não importa o que o mundo vai dizer Eu só sei que eu sinto Deus quando eu olho você E você vai vivendo, subindo, crescendo, rompendo e vencendo Oh, glória a Deus! Deus abençoe em nome de Jesus!